Mexe Ville ou a pancada de forró O que posso fazer pra você ficar? Vou me leve com você, não quero te perder Sei que posso te amar Me leve ao lugar onde não há ilusão Onde o amor possa reinar nos corações Uma ilha de prazer, onde vamos conhecer O mais profundo amor e a relação Oh, baby, te levo com uma condição Que me prove esse amor Que faz sorte e que há razão Eu sei que tenho medo de me arrepender Mas não quero te perder Também posso te amar Dessa vez eu quero ver Me leve ao lugar onde não há ilusão Onde o amor possa reinar nos corações Uma ilha de prazer, onde vamos conhecer O mais profundo amor e a emoção Uma ilha de prazer, onde vamos conhecer Vamos esquecer a dor Reviver aquele amor Preciso te fazer feliz Há uma chama entre nós Uma ilha de prazer, onde vamos conhecer O mais profundo amor e a relação Me leve ao lugar onde existe O amor Me leve ao lugar onde existe o amor Uma ilha de prazer, onde vamos conhecer Mais profundo amor e a relação Mais profundo amor e a relação Me leve ao lugar onde não há ilusão Onde o amor possa reinar nos corações Mershville Uma pancada de forró O que fazer com a solidão Quando você não está aqui Só fica lá do coração Vontade de te ter pra mim Você não sabe minha vida Toda a grandeza de um amor Ele supera toda a espera Não tem fronteiras para amor Por isso eu vou te falar Do fundo do meu coração Não adianta me deixar Porque eu sempre vou te amar Porque eu sempre vou te amar B.J. Penu Você não sabe minha vida Toda a grandeza de um amor Ele supera toda a espera Não tem fronteiras para o amor Por isso eu vou te falar Do fundo do meu coração Não adianta me deixar Porque eu sempre vou te amar Porque eu sempre vou te amar M.J. Penu Você ouve e se apaixone Seu amor É meu É meu Meu amor Não adianta me deixar Porque eu sempre vou te amar Porque eu sempre vou te amar E que eu sempre vou te amar E que eu sempre vou te amar Sinto saudade Sinto saudades no espaço Como a imensa minha dor Mas se não resistir agora O meu futuro é sofrer Preciso ter você comigo Porque um minuto só não basta agora Eu posso me entregar Mas se você ficar comigo Sempre não tente me enganar Não há tempo pra pensar Mas vou então dentro do quarto Relando palavras de amor Não te imagino em outros braços Falando coisas de amor O que me falta pra te ver Se eu posso te fazer feliz Preciso ter você comigo Porque um minuto só não basta agora Posso me entregar Mas se você ficar comigo Sempre não tente me enganar Não há tempo pra pensar Posso me entregar Mas se você ficar comigo Sempre não tente me enganar Não há tempo pra pensar Você vai sentir Um dia saudades de mim Vai me procurar No quarto vazio que está Mexe-me Mas se você ficar comigo Sempre Você ouve e se apaixona DJ Breno WS Produções Se você ficar comigo Sempre não tente me enganar Não há tempo pra pensar Posso me entregar Mas se você ficar comigo Sempre não tente me enganar Não há tempo pra pensar Posso me entregar Posso me entregar Posso me entregar E se você ficar comigo Sempre não tente me enganar Não há tempo pra pensar Posso me entregar Mas se você ficar comigo, sempre não tente me enganar Não há tempo pra pensar, posso me entregar Sem você, me sinto tão sozinha Sem você, não sou ninguém Queria te esquecer, só pra viver um pouco Lembrar quem sou eu DJ Breno, WS Produções Nas oites envolvidas no silêncio O quarto escuro só lembra você Queria explodir e esquecer de tudo Até que te amei Quero esquecer Pra nunca mais chorar Pois com você não tenho paz Quero viver Já sofri demais Quero esquecer São muitas noites envolvidas no silêncio O quarto escuro só lembra você Queria explodir e esquecer De tudo Até que te amei Quero esquecer Quero esquecer Pra nunca mais chorar Pois com você Pois com você não tenho paz Quero viver Já sofri demais Quero esquecer Quero esquecer Preciso ter Preciso ter comigo Um grande amor Que me ama e entenda assim como sou Então verás Então verás Então verás que jogou fora O amor Que era seu Quero esquecer Quero esquecer Quero esquecer Quero esquecer Pra nunca mais chorar Pra nunca mais chorar Quero viver Quero viver Já sofri demais Quero esquecer Quero esquecer Quero esquecer Quero esquecer Quero esquecer